E nós temos um pequenino spoiler de algumas das cenas extras que a gente pode ver na nova versão de Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa, que chega no dia 2 de setembro nos cinemas. Não tá sabendo do que eu tô te falando? Então vem comigo nessa. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop Sia. Seja muito bem-vindo. Fala galera, a gente vai assistir aqui agora um recurso que um dos caras responsáveis pelos efeitos visuais de Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa soltou na internet. E nesse videozinho aqui, que eu ainda não assisti, juro pra vocês, falaram que tem cenas novas. E aí eu me liguei e falei, peraí. Temos a notícia oficial, foi oficializado pela Sony, de que no dia 2 de setembro o filme vai ser relançado nos Estados Unidos e Canadá, podendo se expandir para outros lugares do mundo. O Brasil é um candidato fortíssimo, inclusive a receber essa versão. Se você tá perdido, eu tenho um vídeo aqui já no canal explicando tudinho pra você. Você clica aqui agora, assiste lá o vídeo e depois você volta aqui pra ver essas cenas extras. E se você tá por fora, é porque muito provavelmente você não tá inscrito aqui no canal. Então, pra não perder mais nada, não ficar de fora das informações, não ficar perdido. Quando alguém te falar alguma coisa, você já vai tá sabendo porque você vai tá inscrito aqui no canal. E aqui você não fica a pé sempre com as informações, as notícias pra você. Então já se inscreve pra não correr o risco de ficar mais sem informação, beleza? Vamos assistir aqui juntos e aí a gente vai vendo o que que acontece. Ó, última chance pra você aí ficar se inscrevendo no canal enquanto eu coloco meu fone de ouvido. Então, bora assistir, galera. Vamos lá, vou dar o play. 3, 2, 1. Começo do filme, né? Os fios do Electro. Dimensão espelhada. A torre com um portal enorme se abrindo ali, né? Aí o Homem-Aranha andando entre os fios. Ó, esse pôr do sol. Isso não temos no filme, hein? Gostei, gostei, ó. Ele com a MJ ali, beleza. Isso a gente tem no filme. Igualzinho, diga-se de passagem. Ó, o Jameson apareceu ali. Beleza. Eles ali, o helicóptero do Clarim Diário. Beleza. Essa cena também temos no filme. Ok. Santo de Santoro. Ó, eles descendo ali. Isso não tem no filme. Aí o feitiço. Que vai dar errado, graças a Deus. Beleza. Beleza. Isso também temos no filme. Ele tirando ali. Dimensão espelhada. Começando. Tem essa cena igualzinha. Isso aí tá até no trailer. O trem ali. Beleza. Ó, isso aí é novo. Tem alguns trechos novos da dimensão espelhada. Que não tem no filme. Ó, essa luta é nova também. Isso aí é coisa nova. Ô, que topos. Hello, Peter. Ó, isso aí temos. Aí ele salvando o carro com a mulher, né? Opa, ele lutando com o lagarto. Isso aí não tem. Eles não mostram ele lutando com o lagarto. Electro, beleza. Mais do octopos. Beleza. Ok. Isso aí, beleza. Homem-Arenha contra o Electro ali. Ele contra o Duende Verde. Tem no filme também. Nossa, caracas. Os três juntos. Caracas. O Duende ali junto com os outros vilões. Isso não tem. Olha, eles pulando e indo de encontro. É diferente um pouquinho a cena. Caracas. Um grande portal ali com o Ned. Caracas. O Doutor Estranho ajudando na luta. O Duende. Ó, o Homem-Areia. Mega Explosão. Uma forma diferente da MJ caindo. Não vai salvar. A Cura. O Tom Holland arremessando os outros dois. Caracas. Eles caindo um de cada vez. Que demais. Caracas. Então, é isso. Tivemos algumas cenas diferentes. É lógico que isso aqui são pré-efeitos e efeitos visuais. Eles podem ter ao longo do filme preferido ter feito de uma maneira diferente. Mas tem algumas coisas ali que eles podem acabar acrescentando na versão extra. Essa versão, inclusive, extra, essa versão estendida do filme, que segundo a própria Sony, é a versão mais divertida do filme, ela já era especulada há bastante tempo, já desde março, por exemplo. E tem um outro vídeo aqui no canal que fala quais são as possíveis cenas pós-créditos. As possíveis cenas pós-créditos, não, né? As possíveis cenas que a gente vai ver nesse filme. Será que é verdade? Será que não é? Vai lá acompanhar esse vídeo que está justamente aqui na tela agora. E não perca mais nada aqui no canal, esteja inscrito clicando nesse botão que está aqui no meio, o círculo. Um grande abraço para você. Até mais. A gente se vê. Fui!